Aqui estão os empreendedores, as pessoas que desenvolvem a ciência, que desenvolvem o mercado da zootecnia. E essas pessoas, sem dúvida nenhuma, passam por pesquisadores, passam por desenvolvimento científico, e não se pode falar em desenvolvimento científico sem falar no laboratório. E se falar no laboratório, fala-se da laboquímica que atende, fornecendo instrumentos científicos, fornecendo os insumos, enfim, colaborando com a ciência. É um salão que oferece corte, escova, são serviços já básicos de um salão. Nosso diferencial é o ponto em que estamos, estamos no centro da cidade, temos profissionais qualificados. Fizemos uma área onde o cliente pode ter uma massagem corporal, uma depilação, tanto masculina quanto feminina. A FEMICRO atualmente está desenvolvendo um projeto que se chama Café com Negócios. É um projeto que nós vamos estar visitando os bairros, indo a diversos bairros, diversas localidades de Salvador, onde estamos levando o governo do Estado, através de diversas secretarias, estamos levando alguns parceiros, como a Caixa Econômica e outros parceiros, para divulgar as ações dessas instituições aos empresários no seu local de trabalho, no seu local de atuação. A FEMICRO atualmente tem participado ativamente da implantação do fórum regional permanente das microempresas e empresas de pequeno porte. A FEMICRO atualmente tem participado. Vamos lá.